MÚSICA 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 Que é por isso que nós te amamos e te abrimos MÚSICA MÚSICA Grande, Todo-Poderoso, Deus Santo, Justo e Potente, Deus Estás acima, Deus, alto em céus Meu nome sobre todos está Te assenta e soube, Deus, querido, Deus Teu trono eterno não passará Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios te adoram, ó Deus Nos postamos aos Teus pés, Senhor Pois mais tanto Grande, Todo-Poderoso, Deus Santo, Justo e Potente, Deus Estás acima, Deus, alto em céus Teu nome sobre todos está Te assenta e soube, Deus, querido, Deus Teu trono eterno não passará Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios te adoram, ó Deus Nos postamos aos Teus pés, Senhor Pois nós estamos Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios te adoram, ó Deus Ó Deus, nos postamos aos Teus pés, Senhor Pois mais tanto Levantamos nossas mãos a Ti Nossos lábios te adoram, ó Deus Nos postamos aos Teus pés, Senhor Pois mais tanto Nossos lábios te adoram, ó Deus Nossos lábios te adoram, ó Deus